Eu chamo-me Jabel, é assim o meu nome, sou conhecida assim, ao mirandês. E vivo numa aldeia onde nasci e continuo sempre sendo da mesma aldeia, embora trabalhe na cidade, mas eu gosto muito da minha aldeia, o meu povo, o meu povo nunca esquece. Mesmo quando vengo para aqui, há muitas pessoas que me pedem para eu falar mirandês, mas eu não sei falar sola, tenho que ser acompanhada e diálogo não consigo. E trabalho no museu, que é o meu trabalho. Gosto muito do trabalho que fago. E estamos aqui nesta sala do museu, que é uma cozinha mirandesa. E como eu estou habituada a trabalhar com estas coisas todas, tudo me passou pelas mãos, desde fazê-la comida nos potes, na caldeira, para cocelá-la para os coxinhos, para fazê-la vianda para os porcos, tudo fazia tudo na caldeira. E sempre uns grandes cepos de freixo no lume, que eu gosto muito de tener um lume muito grande. E a minha cozinha também era mais ou menos neste género, com os potes, as tanases, para tiçar o lume. Não tinha os trafogueiros, mas os meus mourilhos eram a pedra, como estes que estão aqui. Também tinha o caixão, onde metia a comida, o pão e a carne que sobrava, porque na minha caixa, nos primeiros tempos, não tinha luz. Era só com a candeia de petróleo e o azeite era só mais para as festas, porque o azeite era pouco. E então, nós tínhamos uma meja como esta, onde ponemos a etiopia do lume e todos comemos do mesmo prato. Não havia pratos para cada um. Os garfos eram feitos de ferro, para o ferreiro, que os fazia. E hoje eu gostava pouco de limpar os garfos, porque logo ganhavam ferrugem. E eram uns garfos que todo mundo, não havia outros, e eram os primeiros e nós gostávamos muito de comer com estes garfos. Claro que os bancos, aqui ao pé do lume, nas noites mais frias de invierno, nós tínhamos um grande lume e atentávamos ao sonho e dormimos aqui o sonho assado. Não sabíamos ir para a cama sem dormir o sonho assado. Acordávamos, muitas vezes, ainda comemos, depois da cena, fazíamos a chuve cena, voltávamos a comer novamente, porque não podíamos ir para a cama sem voltar a comer. Cenava-se quando o sol estava a estraponerem, o sol a estraponerem e nós a cenarem, fazíamos como as pitas. Em vez de ir para a cama, não. Ficávamos a dormir o sonho assado e depois voltávamos a comer novamente, no fim do xerano, de contar-lhe histórias aqui, ao que se tinha passado, durante o dia, ao trabalho que íbamos a fazer no dia seguinte, para onde aqui íbamos com as vacas, que íbamos a trabalhar. Eu estava a chover e já não podíamos salir. Tínhamos que estar ao pé do lume, fazer um lume maior e tínhamos que aguentar o dia todo, perto do lume. O lume nunca se apagava, eram uns cepos grandes, uma fogueira muito grande e nós no inverno, a cozinha era a parte principal da caixa, era a cozinha, não podíamos salir para a rua, fazia muito frio, aqui faz muito frio, e então o lume era a única coisa que nos restava, nunca se apagava, estava um cepo a arder e outro já posto onde arriba para que não se apagasse e para que começasse a arder melhor. Ora, havia estes canhos como está aí, tínhamos a mesa, nós aí comemos na mesa, estendemos lá para cá, a mesa era grande e todos aqui ao pé do lume, porque senão tínhamos muito frio. A comida, quando éramos muitos a comer, era um pote grande, se éramos poucos, era o médio, mas nos dias em que se juntava na matância principalmente, os potes eram grandes e então nós fazíamos a comida para todos e assim se passava o tempo, era uma festa, ao xerano se jogavam as cartas, se contavam histórias, se rezava o texto no fim de comer, havia muita coisa para fazer, nas noites de invierno eram as noites grandes e então se cantava, se ensinavam as coisas, as pessoas, havia gente que só estava a aprender orações para pois ensinar aos netos, aos filhos, ensinava-se todo, na noite de invierno era uma noite muito especial para todos, as famílias se reuniam a trabalhar na lhana, a trabalhar o lino, a fazer baixouros de escovas como aqueles que estão ali, mais no fim de verano, então no invierno aproveitava-se para fazer as coisas que não se podiam fazer na época que havia muito trabalho, trabalhava-se muito e então no invierno fazíamos as coisas que não se podiam fazer no verano, noutras ocasiões, principalmente nos meses de dezembro, janeiro, matava-se o cochino e então as famílias se reuniam todas para preparar a carne para todo o ano e muitas coisas se passavam nas cozinhas porque quando se pensavam e se juntavam três, no final eram sete ou oito que estávamos todos juntos na brincadeira e muitas vezes se faltava a la candeia ficávamos a las curas, muitas vezes se apagava a la candeia ficávamos a las curas, não teníamos luz, então era mais la risada que se passava do que outra coisa. se contava muitas histórias na lareira e se aprendia muitas, muitas coisas, inclusive a estudar a la luz de la candeia, que eu estudei a la luz de la candeia e tenía muitas dificuldades porque se ia fazer um desenho nem sequer a ver por onde passava o lápis. Muitas vezes tenía que aproveitar enquanto havia sol ou no sábado ou nos domingos e que fazia os trabalhos mais custosos porque ao lume só se fazia uma meia ou uma camisola ou qualquer coisa, mais de resto nos poder trabalhar que la luz não dava, dava-se conta de la vista. Agora e mais la vida de agora dizem que está difícil mas não. Antigamente havia mais convívio nas famílias, as pessoas eram mais felizes e chegava o tempo para todo. Hoje andas a correr e não chega o tempo para nada. Hoje as pessoas dizem que estão cansadas mas não sabiam que é o trabalho porque se viviam uns tempos atrás então em que diziam que haver trabalho porque hoje não é trabalho. Hoje é uma festa, trabalho porque antigamente as pessoas saliam para a manhã cedo ainda não se sonhavam nascer o sol e estavam no campo a trabalharem e não tinham horas para ir para a casa. Quando chegavam a casa eram altas horas já tinham passado a fome já não comiam só unicamente tinham um pote ao lume com o caldo que tinha sobrado e então comiam o caldo e se calhar já não comiam mais nada porque não tinham nada feito. Ficava um cacho de carne de coxino aliá lá teniam um amanhado aliá lá podiam achar nas braços e lá comiam e estava a comida feita. Hoje é totalmente a vida mudou completamente e as pessoas hoje dizem que estão cansadas eu não entendo esta vida se venisse o tempo para trás então o que seria desta gente? Não era possível viver as coisas são muito, muito diferentes e hoje das queixam eu não compreendo eu só digo que eles não sabem o que é trabalho porque se venisse aos tempos anteriores então então não faziam nada não tenham força pois eles não comam para ser elegantes hoje as pessoas não comam porque querem ser magras querem ser elegantes e então não tenham força para trabalharem porque quem trabalha precisa de comer e então hoje hoje é só mais porque há até não sei quantos quilos já não pude comer antigamente não dizem que a gordura que era formosura e hoje não hoje estão só só a tirar para trás já não pude comer mais este pouco porque este pouco já me vai engordar eu vou pôr-me na balança como hoje acho bem manhã e antigamente não as pessoas comiam até de ser a barriga hoje é só tirar para trás já só comam hortaliças já só comam peixe já não podam comer carne e assim na vida não podam trabalhar e se fossem a trabalhar no duro no campo como antigamente então nem sequer se sabiam pegar no sacho para escavar não sabiam fazer nada eles não sabiam por pontas se pegam as coisas elas morrem na fome ou eles compram todo o feito mas se falta no comércio elas morrem na fome não há hipótese se as pessoas sobrevivirem porque hoje a vida está completamente diferente do que era antigamente e eu como acompanhei todo este movimento noto muito a diferença nas pessoas porque cheio que eu trabalho e cheio de trabalho nós temos que trabalhar muito para ter um resultado e hoje não encontro um todo feito é muito diferente não há comparação da vida de agora com a vida de antigamente e isto como dizem agora dizem que é a vida moderna mas a vida moderna não tem nada a ver com a antiga porque as pessoas eram escravos do trabalho ao suor corria por o rosto e andavam rotos farrapados não teniam ou não teniam roupa como hoje teniam uma roupa que vestiam ela para a manhã estava suja teniam ela todo o dia a trabalhar e levavam ela à noite para vestir no dia seguinte e é muito difícil a vida e hoje é tudo fácil não sei onde iremos chegando porque as máquinas substituem toda a mão de obra e depois não há trabalho para os jovens as máquinas tiram o trabalho antigamente era todo feito pela mão das pessoas desde ararem a chamearem a ceifarem a debulharem fazendo tudo a mão hoje as máquinas fazem tudo não sei onde iremos a parar também não há dinheiro para tudo e por isso que o país se encontra assim e cada vez se afunda mais porque as pessoas não querem trabalhar as pessoas não querem ir na vida e andar e ter dinheiro para gastar na carteira mas sem trabalho não há nada antigamente trabalhava-se muito para ter as coisas e as pessoas eram felizes hoje e não são felizes não sei onde iremos chegar e a vida moderna temos que acompanhar vamos ver até onde chegará até a rebentar e ando rebentando as pessoas são obrigadas a trabalhar porque sem trabalhar não há nada agora cada um tenta tentar levar a vida da melhor maneira possível mas acho que isto que esta vida moderna de agora não vai chegar a lado nenhum porque as pessoas hoje estão muito mal habituadas e este hábito já não muda porque tem que nascer com a pessoa vai ensinada para trabalhar tem que trabalhar agora quem vai habituado a estar de boa vida já nunca está ao trabalho na mesma maneira de ver as coisas não sei onde iremos a parar não sei não sei não posso dizer outra coisa eu gosto muito do trabalho que faço porque eu vivi esta vida toda e acompanhei todo este 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 seguimento passou-me todo por as manos e gosto muito do trabalho que faço sei que não tenho dificuldade nenhuma as perguntas que se me puniram que eu achei todo desde as tinalhas onde eu punia as pimentas em vinagre onde punia as chouriços as chouriças a um azeite ou na banha do coxino meti aqui as azeitonas eu fazia todo e tantos cantos que eu parti de barro quando iba a la fonta pescarava no braço esquecei muitos retrata todo o que se há passado aqui na vivência das pessoas como viviam como se vestiam como se calçavam como trabalhavam como se alimentavam tudo inclusive a língua ao mirandês que é uma língua que eu gosto muito e falo desde garota e quando iba pela escola dava erros porque o mirandês não tem nada a ver com o português então eu dava muitos erros quando estava a estudarem dava muitos erros hoje torna-se complicado mas antigamente muito mais mas eu gosto de falar o mirandês e sou mirandesa e continuarei sempre nunca esquecerei o mirandês e continuarei o mirandês e continuarei o mirandês